Esse é meu mano, MK17, caralho, mulher que é nídea, porra, porra Me xixi, me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Me comecei o filme Me comecei o filme Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Homem na buceta Homem na buceta Se esse meu mar é micado a 17 Caralho, moleque, ninja, porra Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme E nem começou o filme E nem começou o filme Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Homem na buceta Homem na buceta Homem na buceta Homem na buceta Amém.